Ao som de marchinhas de carnaval entoadas pela banda da Polícia Militar, o Serviço Social da Assembleia Legislativa distribuiu 600 kits de prevenção à saúde para os funcionários da casa, com preservativos masculino e feminino, porta-documentos, além de informativos sobre trabalho infantil e formas de violência contra a mulher. Funcionária da Assembleia há 34 anos, Cristina foi a primeira da fila e relatou a importância da campanha, que já ocorre por aqui há uma década. Foi fantástica, até porque de uns tempos para cá a gente não estava vindo dessa motivação, né? E agora tem essa alegria toda, é uma felicidade trabalhar dessa forma, né? Como é que você vê a importância de se prevenir no carnaval, homens e mulheres? E você sabe que as mulheres estão sendo acometidas cada vez mais de doenças sexualmente transmissíveis? Há 100 comentários, eu acho que a prevenção é tudo e as pessoas têm que ter consciência e ter mais cuidado com a sua saúde. A Organização Mundial de Saúde aponta que diariamente são mais de 1 milhão de novos casos de doenças sexualmente transmissíveis em todo o mundo, entre elas sífilis, gonorreia e HPV. Aqui no Brasil, a faixa etária com maior incidência para as doenças transmitidas pelo sexo está entre 25 e 39 anos. A primeira ação do ano de conscientização na Assembleia Legislativa levou centenas de servidores ao saguão Josafá Marinho. Para a gerente do Serviço Social da Alba, a intenção é a de fazer com que o funcionário assuma a responsabilidade de se proteger, não só nesses dias de carnaval. Essa campanha pré-carnaval nós fazemos já há mais de 10 anos, há mais de uma década, com apoio da superintendência, de recursos humanos, da diretoria médica, com o objetivo do Serviço Social. Lembrar os colegas que para você brincar o carnaval vá com segurança, porque os índices de violência, de contaminação pelas DSTs continuam os mesmos, em Salvador, nos crescendo. Então é um alerta, é uma chamada, como a maioria das campanhas que a gente tem, de prevenção para a saúde, de autocuidado e autoestima. Fagner todo ano pula carnaval, mas para ele a prevenção é fundamental. Além de incentivar os funcionários, a gente que está aqui trabalhando, se sentindo motivado para o carnaval, também é uma forma de estar prevenindo nesse momento de vulnerabilidade na festa do carnaval, incentivando a gente a se proteger cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto